É bom? E agora dá deli... Ui, que delícia! É azedo? Aham. E fala, galera! Cati Costa chegando pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, quem é você? O Samuca disfarçado. O Samuca disfarçado. E a mamãe... O Samuca, galera! E a mamãe e o papai Lu decidiram fazer uma pizza de Halloween. Uma super pizza de Halloween. Então, se você já gosta de Halloween, já deixa seu like e se inscreva agora mesmo no canal. Porque esta semana a gente vai ter alguns vídeos de Halloween, não é mesmo, Samuca? Então, bora lá! E eu já vou começar tirando aqui o meu chapéu pra ficar mais fácil nessa boca. Senão eu não consigo fazer nada aqui nessa cozinha. Eu faço um chapéu? Cadê o papai Lu, Samuca? O papai Lu tá achando que vai se esconder de vocês? Pode me dar aqui essa cabra. Ai, 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 ai. Cadê o papai? Ai, não me esconde. É o Face. Ele comprou uma máscara de Face pra ficar parecida com o Face. Que que você achou, Samuca? E o papai Lu, preparadíssimo de Face, já tá aqui com a máscara do Pânico. Esse Pânico, eu nem sei se o Pânico tem nome. E a gente tá super preparado. Você tá com fome na barriga. Sabe que o Pânico não tem uma faixa na mão? O Pânico não. É mesmo. Nossa senhora, Samuca. Olha você, paga aí. Ô Samuca, você tá preparado? Tá com muita fome nessa barriga? Aham, hein? E aquele carinha lá? Nossa senhora. E esse carinha aqui? E esse carinha aqui, pessoal? O que que vocês estão achando dele? Oi? Samuel, a gente tá aqui. A gente comprou alguns chocolates. É? A gente também, olha isso, galera. A gente tem um super bom. Olha aqui, uma boia, olha. Uma abóbora. É doce, né? Docinho. E a pizza. E essa, gente? A pizza. A gente tem o dente. E também o dente de vampiro. Olha, filho, esse aqui é o dente do Drácula, galera. É o dente do Drácula. É o Drácula. O Drácula é o dente do Drácula de protégio vampiros. Sabia que ele é o rei de todos os vampiros? Sabia? Tem até refrigerante. Refrigerante de Halloween. O que é esse filho de uva? De uva. Tem esse aqui também de... Então, esse é de laranja. De laranja. E a gente também tem um... Baldinho de caseira. E a gente também tem o quê? Louça lavada na pia. Bom, pelo menos tá lavada, né, filho? Minha abóbora. A gente tem uma minha abóbora. A gente colocou ali dentro, olha, uma velhinha. Minha abóbora. Que legal, ó. Fica legal, galera. Minha abóbora é de anúncio. Pra dar um efeito todo especial pra vocês. Vamos ver, vamos ver. Vai apagar a luz, ó. Vai dar. Nossa, tá assustadora, hein? Bem assustadora. Bora pra pizza, então. Gente, bora pra pizza. Vamos logo pro que interessa aqui. E a gente vai começar em família colocando chocolate. Pizza, filho. Eu preciso muito da sua ajuda pra me ajudar a quebrar. Será que você consegue? Não, não sei. Você vai querer muito chocolate ou pouco chocolate, filho? Montão. Montão de chocolate? É que eu cheio. Ai, 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 ai. Peraí. 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 Eu vou ter que pedir pro pai que ele tem força. Ele consegue quebrar os chocolates tudo de uma vez só. É. Né, filho? Uhum. Você tá com vontade de comer? Você tá com vontade de comer? Nossa, eu tô achando o pai muito assustador com essa máscara do peixe. Coloca essa máscara em cima da cabeça, senão parece que você tá muito sério. Meu Deus do céu, eu tô com um pouquinho de medo, filho. Olha aqui. Olha isso, gente. Credo. Olha aqui, uma boa. Você já tinha comido na sua vida, Samuka, alguma vez, uma pizza deliciosa de Halloween? Olha, galera. Sim. Você já tinha? Galerinha, lave as mãos, tá? Eu lavei as mãos ontem, ó. Lavou ontem? É. Nossa, vai ficar temperada, né, filho? Que nojo. Que nojo. Vocês perceberam, galera, que a gente comprou chocolate com confetes? Uma realíssima. A doce veio só mais com isso. Ó, vira o farelinho aqui, ó. Virou o farelinho ali, Samuka. Muito bem. Eu acho que vai ser a melhor do mundo, sabia? Tem mais. Será que mais alguém vai comer pizza de Halloween? Essa é nossa. Só pra nós e pra galerinha. Só pra nós e pra galerinha. É isso mesmo. Pode também, pode também, pode também, pode falar. Será que a galerinha vai querer comer a nossa pizza? Será que eles vão querer a receita dessa pizza deliciosa? Mas também o... Aqui o bombom. O bombom. Nossa, o bombom. Que faz muito demais. E você viu esse, filho? Que bonitinho. É, um chão-chama. Esse aqui, galera, a gente comprou no mercado. Esse é um chão-chama de chotoate? É um fantasma de chocolate? Você vai querer comer o fantasma de chocolate? Eu vou comer um... Olha isso aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente comprou esse aqui no mercado. No mercado. Tem, olha isso. Aqui, ó. Olha. É um marshmallow de abóbora. Tem o chocolatinho de fantasma. Tem aqui, ó, uma decoraçãozinha de abóbora. Olha que bonitinho. Tem um doce. Tem esse aqui que é a mini dentadura, ó. Mini dentadura. Olha, galera, pequenininho. Que bonitinha. Caraca, olha a Samuka. Samuka tá louca pra comer uma. Quero ver. Quero ver. É bom? E agora dá delíceo. Ui, que delíceo. É azedo? Aham. Essa aqui também é muito azedo. Opa, é um pouco azedo, mas é bom. É um pouco azedo, mas é bom, né? Agora, mãe, Katia, vai. Agora eu vou aqui, ó, vou espalhando. Vai espalhando, vai. Vai. A gente vai dar uma espalhadinha aqui, ó. Vamos deixar mais assim. Agora que foi que tá bom essa pizza, hein, galera? Eu vou deixar mais aqui assim, ó. Gente. Eu acho que eu vou deixar mais pelo meio, né? Qual bombom é o preferido de vocês? O sonho de valsa ou o ouro branco? Aqui em casa, eu gosto mais de chocolate preto. Mas eu quero confessar... Eu tô pegando... Eu tenho que confessar que de bombom eu prefiro o ouro branco. Eu acho que aqui em casa todo mundo prefere... Você gosta mais do bombom preto ou do bombom branco, Samuco? Bom, 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 bom. E o pânico? O pânico. O que o pânico gosta, será, hein? Ele gosta de sangue. Ah, de sangue. Olha a minha língua aqui. Vamos espalhar aqui os bombons. Vai limpar. Será que vai ficar bom, filha? Tem sim. Eita, olha aqui, ó, um dente de... Agora eu quero... Agora deixa eu mudar de lugar aqui, que eu vou filmar vocês fazendo um pouco, né? Tem aqui. Tem que trabalhar aqui nessa casa. Vem, filho, ó. Pega os... Sobrancos, ó. Pega os bombons aí pra nós colocar. Não, e esse fantasma aqui, galera? Ficou demais. Happy Halloween. Vamos colocar mais umas coisas aqui? Ó. Ah, o papai, ó. Agora já é o papai. Dá um sorriso aí, papai. Olha como tá ficando bonito. Vamos colocar. Eita, daí sim, hein? Aí, ó. Aí sim, Luca. Deixa a mãe chegar você mais pra lá. Vamos virar aqui as dentadurazinhas, dentadurazinhas, ó. Caraca, eu acho que vai ser a pizza mais gostosa do mundo. Ah, e aqui tem umas mini abóbora, ó, também, galera. Mini abóbora? Mini abóbora. Mini abóbora, né? Olha isso. Olha ali, filha. Uau, que bovinho! Meu Deus, essa aqui eu não tinha visto. Olha isso, galera. Olha isso. É o Samuca que já quer ir comendo, né? Prova aí, Samuca, que eu quero ver. Você vai gostar. E como é que fala quando vai na casa, no Halloween? Gostosco. Gostosuras ou travessuras? Gostosco. Gostosuras ou travessuras? Gostosco. Gostosco e travessuras. É o inglês? Como é que fala no inglês? Trick or treat? Happy birthday. Trick or treat. What's our favorite? Uau, olha isso. Mas dá uma espalhadinha aqui, ó. Tá tudo... É, que essa aqui o Samuca jogou por cima aí. Olha ainda, galera do céu. Eu tô muito ansiosa pra comer. Dá uma espalhadinha, filha, assim, ó. Espalha, ó. Espalha pra lá, ó, filho. Assim, ó, pra ficar bem espalhado. E eu vou comer uma aqui, ó, galera. Eu também... Nossa, azedinho, ó. Caraca, cheio de... Isso aqui vai ficar gostoso, hein? Hum, mãe, gostei. Olha isso. Mamãe, que tem gostinho. Gostinho. Eu já tomei. Vale? Eu comi a balinha de... Você quer esse aqui? Abóbora. Abóbora. E será que esse refrigerante aqui de uva é bom? Será que... Tá caído, meu filho? Tá caído no meu copo. Meu Deus, né? Esse copo gigante. Espera aí, vamos tirar de cima da pizza, né? Vai, que vai ali em cima. Nossa, se cai na pizza. Uh, cuidado. Nossa, segura bem. E também que tem mais copinho ali. Papai também tá aqui, ó. Só no copão. Eu também quero, galera. Então é por isso que eu vou tomar uma aqui, ó. Não, tomei tudo, mas tinha mãe. Tem que gelar mais, né? Achei meio quente. Vamos colocar no freezer? Eu vou colocar no freezer. E agora, galera? A gente colocou um monte de doce aqui nessa pizza. E o pano. E agora a gente vai colocar lá no forno. E daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho... A gente volta pra mostrar pra vocês... Olha isso como é que ficou. Vamos lá? Vamos colocar pro forno? Bora. Forno. Olha lá, galera. Tem até uma passagem secreta. Olha o papai. Olha. Olha a passagem secreta. Da vida pizza, hein? Ai, ai, ai. Nossa, pelo amor de... Gente do céu. Será que tá bom? Tem um nefri pra você. Pra mim, gente. Eu ganhei até um resfri. Olha. De laranja. O que é esse? De laranja. De laranja. E agora a gente vai cortar essa pizza. Vamos ver como ela ficou. Pedaço pra mãe e pedaço pra mim. A gente vai pegar... Olha aqui, gente. Caiu tudo em volta. Depois eu vou ter que ter um trabalho pra limpar o forno. Eu acho que ficou boa. Mas virou tudo. Vamos lá. Vamos pegar agora... A gente esqueceu de pegar o negócio pra cortar, né? Deixa eu pegar aqui. Uma faca. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Deixa eu passar aqui. Vou pegar também um gato. Uma faca, né? Porque a gente não pode mudar na faca, galera. E um pratinho pequeno. E um pratinho pequeno. Eu ia colocar naquele. Um pratinho pequeno. Um pratinho pequeno. Uh, uh. Será? Deixa eu passar aqui. Eu tava bem papaiado. Nossa senhora. Gente, 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 gente. Acho que é uma delícia. Nossa senhora, gente. Deixa eu pegar ali o pano, porque eu vou me queimar. Vou me queimar. Que vai queimar, mãe. Tudinho. Tudinho, tudinho, né, filhão? É. Nossa senhora. Eu tô louco pra comer um pedaço aqui de bolo ali também, ó. Nossa, esse bolo ali. Dá um pedaço. Vamos lá. Deixa eu cortar um pedaço aqui, ó. Pra gente provar junto com a galera, né, Samuca? Uhum. Será que ficou gostoso da velha? Eu acho que sim. Eu acho que ficou um pouco doce, né? Mas é Halloween, então. Mas é Halloween. Tudo bem, né? Não, eu gosto, porque tá muito quente. Pelo amor de Deus. Uhum. Olha isso, gente. Eu vou cortar aqui só um pedaço. Pra gente poder mostrar pra vocês. Espero que eu vou cortar. Olha a galerinha. Olha a galerinha, galerinha. Ai, bem maldito. Vamos lá, eu vou cortar um pedacinho e eu vou esfriar. A primeira pessoa. Sai fora. E esse primeiro pedaço de pizza vai pra quem? Pra mim. Pros nossos inscritos. E se você ainda não é inscrito, você já se inscreva agora mesmo aqui no canal, hein, galera? Eu vou cortar um pedaço pra você representar a galerinha ali do canal. E provar e dizer se tá bom ou não, hein? Deixa eu ir. Vou ver, deixa eu cortar um pedacinho aqui, ó. Vou cortar um pedacinho pequeno. Eu acho que tá bom. É, não tá mais quente. Agora o Samuel vai provar. Tanadadão. 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 E aí, Samuca? Ficou muito bom. Ficou bom. Tá aprovada a pizza? Tá aprovado. Gente, como é que ele não vai gostar de uma pizza de chocolate com doce, né? E o papai, o papai, o papai? Tanadadão. Vamos provar, vamos ver a cara dele. Vamos ver a cara do papai, vamos ver. Tá com gosto de pizza, hein? Tá com gosto bom? Vamos ver. Agora é minha vez, né? Agora vamos lá. É mais um pedaço de pizza. Não, gente, eu canso o seu, eu vou provar com ele. Eu tô comendo. Calma, calma, calma. Agora é minha vez, né? Vou cortar mais um pedaço aqui. Tá mochinho. Bem gêmeosso. Coloca mais chocolate, hein? Tá cheio, ó. Hum! Nossa, que legal. Ficou com gostinho, sabe o quê? Abóbora. Ficou com gosto... Ficou com gostinho da balinha, das balinhas misturadas. É, ficou mesmo. Ficou com gostinho. Será que essa balinha aqui amoleceu, vamos ver? Olha aqui, filho. Filho. Olha aqui. Ficou molinha? Hum! E agora tem uma coisa que o Samuel quer muito fazer, gente. Eu tava segurando ele pra não fazer até a pizza ficar pronta. Mas ele quer muito comer esse fantasminha. E eu não acredito. E eu vou deixar ele comer esse fantasminha. Olha que bonitinho. Ai, que dó, dá até dó de comer. Vai, filho. Vai, agora tira um pedaço desse fantasminha. Vai sujar o dedo, não tem jeito. Segura. Segura bem, hein? Pra não derrubar. Eita, tirou um pedaço do fantasminha, não acredito. Tá bom isso aí mesmo? Hum! Ai, galera. Não tô acreditando. E essa abóbora? Vamos fazer o seguinte, ó. Essa abóbora, essa abóbora. Eu quero um pedaço dessa abóbora. Eu vou cortar um pedaço desse bolo aqui, ó. Eu quero essa abóbora. Hum! Galerinha, olha que legal. Ai, que sol. Olha isso, galera. Vocês viram que a massa do bolo, eles fizeram roxa? Que maneiro. Olha que bonito. Me dá outro prato. Olha que bonito, galera. Vai, já. Tira um pedaço, já. Vamos lá. Vamos lá. E aqui? Meu Deus. Não, prova. Prova, papai Lula. Vou dar um pedaço, papai Lula. Hum! Samuca, quer provar? Nossa, muito bom, hein? Nossa, esse bolo tá uma delícia. Não, é sério mesmo. Olha a boca do Samuca de chocolate. Tá comendo bolo de chocolate. Tá comendo... Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Olha aqui, galera. Para, para. Gente, uma delícia. Ficou muito gostoso. Tá aprovado. E a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai ter mais vídeos de Halloween essa semana. Então, já aproveita, já ativa o sininho das notificações. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar a gente. Um beijo da Cate e de toda a família. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Muito bom, né, filhão? Tchau. 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 E aí